Pera minha! É que minha mãe! É soltar este balde! Mas será que... Não se envergonha? Desculpe, mas... Eu não tive culpa. O senhor disse... Solta este balde! E eu voltei! Ah é? Me obediente! O que tal se eu dissesse pra se jogar de cabeça? Eu não posso! Ah, sim! Obediente, mas... O que foi? Nem! Me responda! Não vende meu filho! Brinda! Isso não é para o Gatama! Por isso eu me expulgo aqui! Professor Girafal! Vamos! Tesouro! Não se junte com a faça! Gentalha! Não! Mamãe! Cê! Cê! Mãe! Cê! 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 O cara vai dizer que eu posso dar de hipoprosito. Eu já vi. Desta vez, eu tive a culpa. Dizem que eu sou burro. Estando. Os homens estão chegando. Estando! Estando! Os homens estão chegando. Estando! Tchau, tchau, tchau.